Se várias não me satisfaz, no meu banco de trás, então vai ser quem? Mano, olha o Pedrinho. Que isso? Que isso? É meu, viu? Salve, Lucas. Ah, é o meu moleque. Sinto que eu tô mais sagaz, de um tempos atrás eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respiro. Vem sentando, vem rebolando. O outro. O cara ia botar a mão na cabeça um do outro e ia falar, mano, eu tô te benzendo aqui. Onde é, Henrique? Vai exorcizar o outro. Mano, eu ia ficar um com a mão na cabeça do outro, véi. Ia sair, começar. Ih, que fafinho, né, ele. Mano, olha o Pedrinho. Que isso? Que isso? É meu, viu? Salve, Lucas. Calma, moleque. É meu, rapaz. Que isso? Mano. Pedrinho, não. Pô, Pedrinho, Pedrinho. Devagar, devagar, porque senão machuca, Pedrinho. Calma. Lá ele. Cuidado aí, cuidado aí. Mano. Não te machucar isso aí, filho. Esse Pedrinho aí, quê? Ah, véi, não dá pra falar nada que vocês levam pra maldade, véi. Lá aí. A gente não falou daí hoje. É maluco, ô. Aí. Cara, o melhor. Ó, agora eu vou te falar o seguinte. Fez esse aí pra Deus ver, a Ascens agora vai ficar perto que ele tá tremendo, irmão. Certeza. Aí não vai. Tá, tá, mano. Quando dá um highlight assim, escuta. Quando dá um highlight assim, véi, fica tremendo. Fica, fica. Fica, fica. Fica. Não, não ganha não. Fica tremendo. Travou, travou, travou. Vocês vão jogar a Monk hoje, mano? Tem que jogar. Vambora, Léo. Não sei, não sei. Vou comprar aqui então, hein. Uma hora, uma hora. Não, não. Vou comprar. Dá pra você jogar pelo... Bora da tarde, se você quiser. Ô, rapaziada, pelo amor de Deus, tem nove mil pessoas na live aí, mano. Deixa o like, senão a live cai, hein. Beleza? Se não deixar o likezão, eu vou te falar, hein. Só o pão dormido. Molhar o pãozinho no café. Não, pão dormido vai. Pão dormido vai. E aí, o Almeidão já tomou, hein. Esse Pedrinho é bom, tá, rapaziada? Esse Pedrinho aí, ó. É o cara que tem aí. Pedrinho tá carregando lá, hein, mano. Pedrinho tá carregando, ó. Vamos repom-meida aí, ó. O Almeidão tá amassando muito, mano. Tem como. Mano, o cara, mano, Pedrinho, Pedrinho, tá com dois caras de dano. Tá jogando sozinho, velho. Por que vocês tão flotando cocô aí, velho? Pera aí, pô. Tô almoçando, tropa. Vai, eu te acolho. Obrigado. Ô, Edizão. Tem como é amassando aí na live, hein, não, né? Mesmo se o time ganhar, perder o time do Shark, tem que tentar esse Pedrinho aí. Ele é bom, velho. Ele é. Pedrinho é muito bom, mano, esse garoto. Shark tá bom que ele é molhador, mano. É, será? Eu conheço o Pedrinho, eu conheço o Pedrinho. É, não, acho que ele é mobile. Mano, por que o Hackzinho não passou, velho? O Hackzinho não sei. Valeu, João, tutorial. Tamo junto. Claro, Thiagão. Thiago, Thiago, Thiago Pedrizão. Ele é bom, ele é bom, mano. O Pedrinho é bom, mano. Ele é bom, mano. Mano, o Joclay é um hack da miséria, mano. O Ed, você só me ignorou, até o M&M me dá uma moral e equilíbrio. Ô, Mia King, meu parceiro, meu amor, minha paixão. Fatalizo, Heloísa. Vamos ver se eu consigo botar você na próxima aqui, beleza? Meu seguidor na live já, mano. Eu sou um monstro. Calma. Um estranho. Oi? Manda o John Clay e o Pedrinho entrar no Discord. O John Clay? Eles tomaram um pau agora, mano. Boa. Vou fazer o seguinte. E o Pedrinho. John Clay e Pedrinho entra Discord. Ó, o cara falou, John Clay chitando. Pode sair da sala? Pode. 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 Bora, John Clay. Quer o que treinamento? Vai, cadê? A gente acabou de ter que relogou. Cadê? Relogou? Não, eu tinha. Relogou? Cadê? Hackzinho, John Clay, que liga. Tem replay? Eu acho que vai travar, tá ligado? Você tem replay das duas partidas? Tem, acho que aqui, ó. É três, não foi? Foi três. Quatro? Foi. Não, foi três. Três. Tem das três. Qual que você quer ver? Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Não, não, John Clay não vai aparecer, não, man. Cadê ele, Cadê ele? John Clay sumiu. Ele tá off ainda, coitado. Ele não vai entrar, não. Ele não vai entrar, não. Se entrar também vai demorar um pouquinho. Vocês falam aí, troca. É na do meio. É na do meio, aí. É de boa. First Blood. Ó, tem essa daqui que o Dizão falou, vamos ver. É, não é logo, não. Não, o Dizão não falou em você aí, não, mano. First Blood. Depois dessa aí, sem ser dessas dois x aí, na próxima. Os três amarelos juntos ali. Ace! Rapaz, John Clay sumiu, irmão. Ô, trampa, John Clay passou aí na rua de vocês, mano? Passou correndo aqui, mano. First Blood. Moleque. Ô, John Clay vazou, mano. John Clay, John Clay, tá vendo, mano? Só pra ver se ele era emulador, né? Falece, falece. É, só pra ver se era emulador. É, só pra ver se era emulador, é isso mesmo, tá certo. Passou voando, passou voando. Passou de Uber. Foi esse round aí, ó. É verdade que ele passou correndo com o celular na mão lá, mano. Tá indo em algum lugar, tá indo em algum lugar. Feito uma cara de tudo, alguma coisa mesmo, mano? Será que o John Clay é um impostor, mano? Não é possível. Acho que o John Clay tá indo fazer TESC, mano. Não sei não, hein. A alimentação dele é muito boa, mano. Isso é um metamorfo, rapaz. Tá travando tudo aí ou não? Tá, tá travando, mas tá de boa, tá de boa. Vocês querem que fecha a tela e grava aí pra vocês vejam? Não, não. Não, precisão, não. Um 20 frame aí, vai, tá dando pra ele. Ô, John Clay, não é possível, mano. Que cara, o cara, tipo assim... Essa aí foi bonita. Ó. Essa aí foi bonita. Não, essa aí foi bonita mesmo. Essa aí foi bonita. Pena que tá travando muito, né? Mas dá pra ver. Se vocês quiserem que eu gravo, eu gravo, pô. Não, não. De boa, de boa, de boa. Tranquilo, é isso mesmo. Parece no eu, jogando. É isso mesmo. Que nisso, tá aí, mano. Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz, de um tempos atrás eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando. Dormindo.